A nova ordem mundial e a bíblia será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza através da bíblia esses conhecimentos globais, pois tudo está na bíblia e principalmente no livro das revelações o apocalipse. Infelizmente apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto, por isso muitas pessoas mesmo conhecendo a bíblia desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo, nossa vida se enche de espécie. A Bíblia diz que o livro está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o apocalipse com mais excelência. Nesse curso abordaremos os seguintes temas. 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Por que está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial? 11. Quando um líder global vai surgir? 12. Aquecimento global existe? 13. O que é a Arpe? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41-99202-1374. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo o meu áudio. Glória a Deus. Só que vai dar eco, né? Agora eu tirei o eco. Deus abençoe, irmão Miros, irmã Lisiane. Deus abençoe a todos os irmãos. Todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu entrei aqui para falar de alguns assuntos. Eu esqueci que vou ter que viajar de madrugada, então não vou poder demorar muito. Tenho que sair 4 horas da manhã para o aeroporto. Nós vamos para Maceió, pregar no Congresso de Mocidade no Carnaval, que começa amanhã. E eu vou pregar lá até quinta-feira. Eu já vou avisar já, né? Que as lives ou vai ser pela tarde ou bem tarde da noite. Mas nós não vamos parar de fazer lives e deixar os irmãos bem informados do que está acontecendo. Deus abençoe a irmã Midian, a irmã Andréia, a irmã Verônica, que está lá no Facebook. A gente não pode parar. E de lá de Alagoas, eu já vou pregar no Espírito Santo. Eu vou pregar no Congresso de Varões, Marechal. Acredito que é Marechal Floriano. E assim nós vamos anunciando a palavra de Deus. Eu estava conversando com a missionária Raquel esse ano. Parece que Deus lembrou do pastor Carlos. Que vários pastores ligaram, nos convidando para pregar. É os acontecimentos proféticos que estão aí divulgando a volta de Jesus. E muitos pastores ainda estão despertados e querem ensinar esse assunto ao povo. Tem muito homem e mulher de Deus na terra ainda, irmãos. Nunca generalize. Tem muitas pessoas sérias. Tem muitos homens e mulheres de Deus totalmente comprometidos com o reino de Deus. Deus abençoe a irmã Fátima Lira. Deus abençoe a irmã Andréia, a irmã Nisse. Glória a Deus. O Congresso vai ser em vários lugares. Em Maceio. São 12 polos, 18 mil jovens. Eu vou estar postando todos os dias no meu Instagram. No meu Instagram, os locais. Eu só lembro de domingo que eu vou estar no templo sede da Assembleia de Deus. No Farol, em Maceio. No domingo eu lembro. Mas eu vou estar pregando todo dia, à tarde e à noite, irmãos. É só Deus para dar graça. Mas Deus dá graça, né? É um chamado. E nós não podemos abrir mão do nosso chamado. Irmãos. Tem muita coisa acontecendo. Eu vou tocar já já no assunto do Crislã. Ontem, inaugurou o Crislã e passou desapercebido aqui. Até vi um comentário ontem. E eu pensei que não era, mas era verdadeiramente uma realidade. O Crislã se tornou uma realidade. E agora a gente vê aí que o próximo passo é uma constituição. Uma constituição religiosa. Irmãos. O negócio já deixou de ser teoria e se tornou uma realidade muito forte. Eu falei, na minha visão, depois de ter estudado o que aconteceu na Turquia, ontem teve mais um terremoto lá. Hoje teve terremoto na Filipinas. Teve terremoto na Romênia. Tudo em menos de 10 dias. O que aconteceu na Turquia foi uma arma chamada Harp. E a gente sabe, eu mostrei aqui os dados para vocês. E eles divulgaram, a Romênia divulgou que eles fecharam os gais odutos. Deus abençoe o pastor André Monteiro. Os gais odutos 10 segundos antes do tremor. E 10 nações tiraram seus embaixadores. E algumas anunciaram a sua população para não ir para a Turquia. Então, era algo que estava previsto. Tinha gente que sabia do que iria acontecer na Turquia. Que dizimou até o exato momento. Mais de 45 mil pessoas morreram. De todas as cenas, irmãos. De todas as cenas. Que eu vi de pessoas sendo salvas. Pequenos sendo salvos. Crianças sendo salvas. Eu vou dizer para vocês que a que mais me marcou. Eu vou mostrar que está no meu Instagram. A que mais me marcou. Foi a oração de um filho de pastor. Que é essa aqui. Ele está orando. E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo. Obrigado, Senhor, por tirar meus pais desse mundo perverso. Esse mundo está piorando a cada dia. Melhor para eles é estar no paraíso. Eles estão seguros hoje. Estão num lugar melhor. A oração desse menino aqui me comoveu, irmãos. Porque, imagina, ele está sepultando seus pais pastores. E ele está dizendo que os pais estão num lugar melhor. Porque já estão no paraíso. E que esse mundo está terrível. E está piorando a cada dia. Que coisa forte, meu irmão. Isso é muita convicção de quem é Deus. Nós queremos agradecer a Deus. Porque seus pais estão no paraíso. Muita gente que perde filho, perde pai, perde mãe. Quer colocar a culpa em Deus. Quer colocar a culpa em Deus. Agora, o menino de 10 anos está ensinando o crente a ser crente. Menino de 10 anos está ensinando o crente a ser crente. Crente a ser crente. Por quê? Porque ele está agradecendo a Deus pela morte dos seus pais. Porque seus pais estão num lugar melhor. Irmão, a gente precisa rever o nosso cristianismo, né? Eu sempre digo isso para você. Irmão, se você não está mais se movendo por almas. Se você não está mais se comovendo por almas. Você precisa rever com urgência que cristianismo você está vivendo. Você precisa. Se almas não te comovem mais. Se o amor pelas almas não mexe mais com você. Você precisa rever que cristianismo você está vivendo. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe o irmão Roberson. As pessoas estão hoje num cristianismo egoísta. Num cristianismo que só pensa em si. E que não pensa mais no próximo. Um cristianismo com uma conexão. Muito forte com a terra. Um cristianismo que não tem conexão com a eternidade. Um cristianismo que não tem conexão com as coisas do céu. É só Deus mesmo, irmãos. Só Deus. Só Deus. E eu digo só Deus mesmo. Irmãos, passou desapercebido... Eu acho que vai mostrar em um dos vídeos aqui. Mas em janeiro também tinha incendiado uma empresa no Dragão Vermelho. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa empresa que incendiou no Dragão Vermelho. E, pasmem, a empresa também era de produtos químicos. A empresa também era de produtos químicos. Essa aqui, lá no Dragão Vermelho. Olha aí. Tem vários vídeos, né? Tem esse aqui também, ó. Então... Então... Isso aqui passou desapercebido. E eu tenho algumas coisas que passam na minha cabeça, mesmo que vocês podem me chamar de louco. Pode dizer que eu estou louco da cabeça. Mas eles estão querendo estourar a nossa proteção, né? Eu acredito na inversão dos polos magnéticos, né? Está na Bíblia, Apocalipse 6.12. A Bíblia fala que o céu vai se abrir e as estrelas vão cair no céu como um... Como a figueira que lança de si os seus figos. Então, eu acredito, irmãos. Na inversão dos polos magnéticos até. Mas através... Eu acredito que todo esse produto químico que está indo para a atmosfera... Ele tem um propósito e um objetivo. E é incrível... É incrível porque é os dois países aí que mais poluem o planeta... Então, os dois países que mais poluem o planeta estão... Olha isso daí. Não é um acidente qualquer. Isso daí não é algo qualquer que está acontecendo. Eu, na minha visão... Daí teve ontem, né? Só nos Estados Unidos, em menos de um mês... Nós tivemos dois descarrelhamentos de trem... E o caminhão que eu mostrei para vocês ontem. Então, não é algo... Isso não é algo normal que está acontecendo. Não é algo normal. Então, esses produtos que estão sendo lançados na atmosfera... Que nem lá em Ayo, nos Estados Unidos, que diz que é uma Chernobyl. Irmãos, tem vídeos... Tem vídeos mostrando como está o... Como está o ar, o mar. Os peixes estão mortos. Mortos. Não é algo natural que está acontecendo, meus irmãos. Não é algo natural que está acontecendo. Não vem me dizer que é algo natural que não é algo natural que está acontecendo. É algo muito estranho mesmo. Mesmo. O que está acontecendo nessa esfera aí. É muito estranho. É muito estranho mesmo. É muito estranho mesmo. O que está acontecendo. O que está acontecendo. Nessas questões de poluição do planeta. Poluição do planeta. É muito estranho. É muito estranho mesmo. Irmão Miros, está pedindo aqui que eu tenho que fazer uma conta. Eu não tenho como entrar e fazer conta agora. Eu não tenho como entrar e fazer conta. Para me informar sobre o que o senhor está me mandando aí. Não tem como. Nos dois últimos ali. Um deu erro e o outro está pedindo para. Agora eu encontrei aqui sobre o assunto que eu estou falando. Irmãos, olha como é que está a água lá. Olha como é que está a água contaminada. Os peixes estão todos mortos, irmãos. Todos mortos. Os peixes estão mortos. Olha só. Jornalistas reunidos em Oio estão expondo as possíveis ramificações ambientais e de saúde do recente descarrilhamento de trem na área enquanto a grande mídia minimiza a gravidade da catástrofe. O repórter Nick e tal, tal, filmaram vídeos separados onde jogaram gravetos em um riacho perto do descarrilhamento e testemunharam um filme colorido flutuando na água. Então, tem o vídeo aqui, olha lá. O tanto de poluição que está sobre a água. Olha só. Acabou com a cidade. Acabou com a cidade. E não está normal, né? Isso é nojento. Vence disse que depois de rapar produtos químicos do fundo de um riacho e o fato de não termos limpado o acidente do trem, o fato de que esses produtos químicos ainda estão se infiltrando no solo, é um insulto para as pessoas que vivem neste lugar. Vence, é o repórter, né? Comparou a situação na Palestina Oriental do filme, o filme lá que a gente falou para vocês, né? De onde a água de uma comunidade foi contaminada e o personagem principal pediu aos funcionários que bebessem um copo d'água da cidade, expondo que sabiam que H2O estava poluído. Então, com relação à contaminação real das águas da cidade, acho que se o administrador da EPA quiser ficar aqui e dizer às pessoas que a água da torneira é segura, eles devem estar dispostos a bebê-las. A situação está ficando fora de controle, pois os produtos químicos continuam potencialmente se espalhando para outros estados. A mídia e o governo trabalham juntos para encobrir a verdadeira extensão dos donos, dos danos causados. Essa é a água da onde explodiu, né? Da onde explodiu aqueles trens que descarrilharam, que eles já disseram, né? E aí, essas imagens que eu estou mostrando aí é do Dragão Vermelho, irmãos. É uma fábrica, né? Essa imagem aqui, para mim, é muito forte. Então, eu digo para vocês, sem medo, mas eu digo sem medo de errar, sem medo de errar, que que eles estão causando uma catástrofe ambiental. Eu digo, eu estou falando sem medo. Assim como eu mostrei antes que eles destruíram mais de 20 armazéns, mais de 20 armazéns de alimento no ano passado, mais 20 armazéns do ano passado. Agora, eles estão aí. Irmãos, a mídia divulgou hoje, né? Esse B que nasceu com cauda de 6 centímetros em São Paulo. Eles já fizeram a remoção, né? Segundo eles, divulgaram hoje essa imagem. Ontem a gente falou, né? Crianças com genética. É Ohio. Obrigado, Célia Cruz. Em Ohio. Eu falei sobre o cientista Xing Ling, que chegou a ser preso por criar crianças com genética modificada, com resistência a vários tipos de enfermidade. E existem vários casos, né? De anomalias no mundo. Crianças que nascem com duas... Com duas cabeças. E outros tipos de anomalias que estão acontecendo. Deus abençoe a irmã Zilda Gonçalves. Já foi feita a cirurgia desse pequeno aí. Já tiraram. É uma menina, né? E é semelhante a um rabo de animal. É incrível, porque não tem osso. Osso, né? Então, existe aquela série da Netflix lá, chamado Híbridos. Eu assisti aquela série, a primeira série, né? Eu assisti inteira. E o que causou aquelas crianças com rabos de animais, corpo de animal, foi um experimento científico. Um dito remédio para a cura de uma pandemia que gerou aquelas anomalias, né? Então, então, eu digo para vocês. Eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês. que existe, sim, uma grande probabilidade de isso começar a ser natural, né? Natural. Então, não é algo anormal. Anormal. Né? Né? Não é? A música humana está sendo totalmente mudada. Se você fizer um estudo no curso Apocalipse, no curso da Nova Ordem e a Bíblia, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Porque a água, a comida, tudo o que nós consumimos, tudo o que nós consumimos, ela tem manipulação humana, principalmente carne e grãos. Que agora vem tudo da Bayer, né? Antiga Montanto. Então, a ração que o boi come para as empresas comprar tem que vir da Bayer. A tente que é plantada vem com genética modificada, da Bayer. Tudo tem uma modificação genética. Isso é uma mudança comportamental. Porque você sabe que muitos médicos dizem que o nosso estômago é o terceiro cérebro. É o terceiro cérebro. E existe uma conexão com o que nós nos alimentamos com o nosso viver. Irmãos, eu estou lendo alguns livros. Você não tem noção o quanto a comida interfere na tua vida. E se você come muito veneno, você também, né? Isso interfere no humor, no teu comportamento, na tua fala. Então, tudo é uma programação hoje. Então, eles já vão preparando. Agora, além de eles modificarem a alimentação, além de eles modificarem a água, a carne, agora, 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 é o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro, não é o terceiro. Obrigado, meu amigo. É o segundo cérebro. Agora, eles estão injetando experimento científico nas pessoas, legalizaram isso e as pessoas estão tomando. É legalizado. As pessoas acham que estão se salvando, que estão se libertando, que estão fazendo isso para benefício. Então, é um crime. É um crime menor tomar qualquer tipo de remédio desse experimento científico. É um crime. mas, se o pai não quiser, ele perde a escola, perde a família, perde isso, perde aquilo. Então, é uma obrigatoriedade. Então, quer dizer, todos terão que se submeter a esse experimento científico, ou por alimento, ou por remédios colocados nas pessoas. E isso, meu irmão, já não é mais teoria. Isso já é uma realidade. Isso não é mais uma teoria. Isso já é uma realidade. E é uma realidade tão absurda, que tem muita gente que não quer acreditar, não quer acreditar que isso está acontecendo. uma realidade tão absurda, que as pessoas não querem acreditar que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Então, é uma mudança comportamental e uma mudança genética. É uma corrupção genética. É muito, muito forte estudar sobre esses assuntos, né? É muito forte estudar sobre esses assuntos. Tem pessoas que não estão preparadas para esses assuntos. Irmãos, é muito sério o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ontem foi inaugurado a casa da família abrahâmica. Ontem. Você está vendo aí judeus, muçulmanos e cristãos no mesmo local. Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui. Quem nunca ouviu falar ainda, deixa eu ver aqui. Tinha aqui a imagem, né? É que é a imagem dos três tempos. Então, nós temos uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita. Judeus, cristãos e muçulmanos adorando ao único Deus no mesmo lugar. Então, é uma obra bilionária. Bilionária. Isso daqui foi uma obra faraônica, né? Não é uma obra qualquer. Não é uma obra qualquer. E agora? E agora? Qual é o próximo passo? É uma constituição religiosa universal baseada em respeito e uma falsa irmandade. porque todos os judeus, cristãos e muçulmanos são monoteístas. Acredito no único Deus. O criador de tudo. E é a base, né? A base da cultura mundial é judaico-cristã. Então, agora, isso daqui vai mudar o comportamento religioso do mundo. Eu já mostrei para vocês, né? A reunião do ano passado. Deixa eu mostrar aqui. Que teve um pastor brasileiro numa reunião ecumênica. Uma reunião ecumênica, né? E ele vai, ele vai chamar o Papa de vossa santidade. E essa reunião que ele participou está ligada ao Crislã. Ao Crislã. Essa reunião que o Abner participou, que o Bispo Abner Ferreira participou, ela está ligada à unificação das religiões. Está aí, ó. Né? E chamou o Papa de vossa santidade. Um bispo de uma igreja pentecostal. E aí que eu digo, irmãos, o anticristo não vai ter problema com as igrejas quando ele se manifestar. Por quê? Porque a cultura religiosa evangélica, ela já está ligada a tudo isso. Né? Já está ligada a tudo isso. Então, isso daqui tem uma ligação muito forte com o Crislã. Então, olha aí, porque olha quem estava na reunião, irmãos. Você tem que analisar quem estava assinando um pacto religioso. São vários líderes hinduístas, muçulmanos, herdecistas, espíritas, todos juntos. e aí lembra da música? A música, a música do Zeca do Martinho da Vila, quando a era de Aquário chegar, muçulmanos, judeus, cristãos, cardecistas, umbandistas, todos andarão juntos. E aí, igreja ortodoxa, isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Aí as pessoas vão dizer que o que eu estou falando aqui é discurso de ódio. Não tem comunhão. Olha aí, todos os líderes religiosos, isso é uma reunião satânica, isso tem a ver com maçonaria, ocultismo, espírito do anticristo, espírito do anticristo. tudo isso já estava sendo tramado e tudo é a plataforma, isso é uma plataforma para o Crislan, que foi inaugurado ontem. O Crislan foi inaugurado ontem. Foi inaugurado ontem. Então, os prédios, olha aí a fala dele, eu não vou colocar aqui porque tem direitos autorais, o momento que ele chama o o papito lá de o Chiquinho de vossa santidade. Então, é o mesmo, né? O pai dele teve numa reunião do reverendo mão da igreja da do messiânica, né? Da unificação. O reverendo mão se intitulava o Messias e o bispo Manuel também abençoou e ninguém falou nada. Sabe que eu fico assustado muitas das vezes no clero religioso? No clero religioso. Eu fico assustado por quê? Porque eu não vejo pastores falando nada, achando isso aí a coisa mais normal do mundo. e eu vou repetir para muita gente o que eu estou fazendo aqui que eu estou fazendo aqui é discurso de ódio, não, é tempo de nós nos unirmos. Irmãos, isso é uma mentira, sem arrependimento, sem cruz, sem santidade, sem abandono de pecado, a idolatriz você não tem noção o mal que a idolatria causa na sociedade. Deus abomina, não terás outros deuses diante de mim. Como é que eu vou chamar o líder de uma igreja idólatra, idólatra que se prostra diante de imagens, que consagra santo, o Chiquinho consagra santos? Eu pergunto para vocês como é que eu vou chamar um camarada desse de vossa santidade. Então, isso são plataformas, todas essas reuniões, todas essas reuniões ecumênicas, que não se toca mais no pecado, que não se toca mais, que todos os caminhos levam a Deus. Então, irmãos, é um absurdo. e é mais absurdo ainda você ter um bispo de uma igreja pentecostal, não é neopentecostal, não, é pentecostal. E, se você não sabia, o Abner é o representante evangélico da OAB, ele tem a pasta, ele tem a pasta religiosa, quer dizer, quem rege gestão religiosa na OAB Brasil, é ele. Daqui um dia ele vai me processar, porque eu já falei tanto dele, que um dia ele me acha. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Então, irmãos, o que tem a ver essas reuniões? Tem a ver com isso daqui, né? Isso tem tudo a ver, tudo a ver com isso daqui, que aconteceu ontem, né? A inauguração, né? A estrutura projetada pelo arquiteto David Adey, construída na ilha tal, tal, consiste de uma mesquita, uma sinagoga, uma igreja unidas por fundações únicas, em torno de um jardim. A cerimônia de abertura contou com a presença do cardeal Miguel, prefeito de Castelio, para um diálogo interreligioso. Frequentemente constrói-se muros para separar as pessoas em vez de pontes para conectá-las. Mas os muros que surgiram neste lugar contradizem a lógica divisiva do poder e do ódio. assim sublinhou o cardeal Miguel, falando na manhã desta sexta-feira em Abu Dubai, no primeiro fórum dedicado à casa da família abrâmica. Um complexo interreligioso inspirado no documento sobre a fraternidade humana, assinada pelo Papa Francisco e pelo grão iminente de Al-Azhan em 4 de fevereiro de 2019 na capital do Emirado dos Árabes Unidos. É uma mesquita, uma sinagoga, uma igreja por uma única fundação em torno de um jardim. Uma imagem que tem um significado importante para todas três religiões monoteístas. E aí a gente vê, irmãos, a unificação religiosa se transformando uma realidade diante dos nossos olhos. E eu digo assim, se você não me disser que isso é o asfalto para a entrada do falso profeta e do anticristo, eu não sei que mundo você está vivendo. Irmãos, é a unidade religiosa. as outras religiões vão dobrar desse sistema, nós estamos falando dos maiores. A igreja católica tem mais de um bilhão de pessoas no mundo. Os muçulmanos nascem de uma forma gigantesca. Os judeus são donos do dinheiro do mundo. Os judeus sionistas, o dinheiro e o poder do mundo estão na mão dos judeus. não existe sistema religioso que não vá se dobrar diante dessas três religiões. Então, se as pessoas não enxerguem a entrada do iníquo e do falso profeta diante de tudo isso, eu não sei. E olha, irmãos, está aí na página do Vaticano. Eu estou tirando, é o site do Vaticano que noticiou isso. É o próprio site do Vaticano. Então, se as pessoas não acreditam que uma única religião já surgiu desde que isso foi estabelecido em 2019, eu não sei em que mundo em que cristianismo você está vivendo. essa é uma grande realidade. Eu não sei, eu não sei. Então, eles vão constituir leis que vão silenciar a verdade. Vocês podem ter certeza disso. E é, obrigado, anunciando Cristo pela sua fala. É Apocalipse 18.4. A Bíblia diz, sai do meio dela, povo meu. Irmãos, é muito forte Apocalipse 12.4. 18.4. Vamos terminar a live aqui. Apocalipse 18.4, o Senhor Jesus dizia assim, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice em seus pecados e para que não participe dos seus fragelos. se você sabe que é pecado e você não denuncia, você não fala, você é cúmplice do pecado. Você é cúmplice do pecado. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que fulano está em adultério e você não anuncia, não fala para ele que é pecado? você está sendo cúmplice do pecado. Se você sabe que a pessoa está roubando a empresa e você não fala, você é cúmplice do pecado. E o juízo que vem para aquela pessoa vem para você também. Não tem nada a ver comigo, mas você sabe que a coisa errada está sendo feita diante dos teus olhos. E você pode alertar, você pode divulgar, você pode falar com a pessoa e você não fala, você é conivente, você está pecando e cometendo o mesmo pecado. Por quê? Porque você está sendo cúmplice. 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 Você tem que falar com a pessoa. Se a pessoa está errada, você vai lá e diz, olha, eu não corto o que você está fazendo. E se isso está gerando, por exemplo, você sabe que um funcionário está roubando o patrão, você vai lá e fala para ele, você se arrependa, para e fale o que você está fazendo, que eu não vou ser cúmplice do seu erro, eu vou te denunciar. Agora, isso aqui é muito sério, meu irmão, se você sabe que a pessoa está no erro e você não fala, você está sendo cúmplice. Veja que no sistema religioso é foda, porque Jesus está dizendo, sai do meio dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados e para não participar dos seus fragilos. E aqui em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, 18, 4, o Senhor está falando para nós, crentes, não seja cúmplice do miticismo religioso, porque o sistema babilônico é tudo aquilo que é místico, é tudo aquilo que distancia as pessoas da verdade. Então, quando eu faço parte de uma igreja mística, que faz parte de um sistema desse, eu estou sendo cúmplice dos seus pecados. E não é só cúmplice, a Bíblia diz, olha só, o irmão Daniel está lá no Facebook, dizendo, cúmplice, mas não está dizendo que será julgado como, está no versículo, irmão Daniel, abra a Bíblia aí, para que não participe dos seus fragelos, sai do meio dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados, e para não participar dos seus fragelos, para que o juízo que vier contra eles, não caia sobre vocês também, não caia sobre vocês também, está na Bíblia, meu irmão, e eu vou dizer, quando você abre o leque aqui, agora é o Espírito Santo está me dizendo, se você sabe que teu filho está pecando e você não corrige ele, você está sendo cúmplice do pecado dele, você sabe que teu marido está fazendo coisa errada ele, você é cúmplice, se você sabe que tua mulher está fazendo coisa errada e você não está corrigindo, você está sendo cúmplice, então, quando eu sei que a palavra de Deus não concorda com determinada coisa e eu não denuncio, eu não condeno pela palavra, o que a Bíblia diz, eu estou sendo cúmplice, cúmplice, cúmplice do seu pecado, e além de ser cúmplice, quando vier o fragelo por essa causa, eu vou padecer junto, por quê? Porque quando vem a atástrofe, todo mundo naufraga junto, todo mundo perece junto, isso aqui é muito forte, é muito forte, meu irmão, por quê? Porque o sistema religioso hoje, qualquer igreja que não prega a verdade, é Babilônia, qual é o filtro para mim saber? É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a palavra, é a palavra, irmãos, Ezequiel capítulo 3, Deus nos colocou como atalaia, atalaia, nós temos que anunciar, e é tão forte, irmãos, que é tão forte, Ezequiel capítulo 3, versículo 17, seguinte, olha o que diz a palavra, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e a minha boca ouvirás, da minha boca ouvirás as palavras, e avisarás da minha parte, e a minha parte, olha o que diz, quando eu disser, você vai pegar a palavra da minha boca e vai avisar, ao perverso certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão, e avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, qual é a missão da igreja? Anunciar a palavra que sai da boca de Deus, anunciar a verdade, anunciar a verdade, irmãos, o pecado, a verdade, nada pode com a verdade que é Cristo, que é Cristo, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo e ela é usada pelo Espírito Santo, Deus vai julgar a causa, porque se ele está falando pelo Espírito, é Deus que está falando. Então, eu digo para vocês o seguinte, irmãos, eu digo para vocês o seguinte, a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo, saia do meio, para não ser de cúmplice e para não sobre vocês os fragelos que virá. Jesus disse, né, quando teu irmão pecar, vai até ele e corrige ele. Se ele não se arrepender, leva uma testemunha. E se ele não se arrepender com a testemunha, leva até o sacerdote. olha que coisa tremenda. Jesus manda nós conversarmos, alertarmos o caminho da verdade. Não aceitou, leva uma testemunha para ouvir o você está fazendo. Não mudou, anuncia o sacerdote. Nós estamos vivendo um grande problema, né, num grande problema. Qual é o problema, irmãos? É que as pessoas estão tão acostumadas com o pecado que não tem mais temor. Não tem mais temor, ele acha que pode errar, pode falhar, pode participar de balada, pode tomar cerveja, pode praticar sexo sem estar casado. Eu falei aqui esses dias, né, que 53% dos jovens cristãos, isso foi feito uma estatística, praticam sexo, isso é fornicação. Os pastores hoje têm medo de tudo, têm medo como se falar você é processado, é melhor não tocar, é melhor, e muitos são comprados, que os pecados estão nos dízimos mais altos da igreja. Irmão, não pense que tudo isso vai ficar ao léu, a Babilônia vai cair. Tudo isso está diante de Deus, e se o pastor sabe o pecado e ele não corrige a ovelha, ele está sendo cúmplice do pecado, e vai participar dos fragelos, é por isso que tem muito pastor que não cresce, não prospera, a prosperidade de Deus, irmãos, ela é com aqueles que estão em comunhão com ele. Quando o pastor passa a mão no pecado e não corrige o pecado, ele está sendo cúmplice do pecado, é aí que você vê a legalidade do que Jesus disse em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, o que que é isso? A iniquidade é uma raiz de um pecado geracional, geracional, é muito forte, meu irmão, é um pecado de estimação, eu sei que é pecado e eu pratico, por se multiplicar a prática do pecado consciente, o amor se esfriou, e não pense que Jesus estava falando para o mundo, Jesus estava falando com a sua igreja, a sua igreja, Jesus está falando com a sua igreja, então nós estamos vivendo esse momento, nós estamos vivendo esse momento, qual é o momento, pastor, em que a iniquidade é uma raiz geracional, os crentes já não sabem se é certo e errado, porque não se prega mais contra o que é errado, hoje se para, a gente está no tempo da graça, você é o dodóizinho de Deus, e ele se esquece que o pai que ama corrige e a soita, está no livro de Hebreus, sem correção, disciplina, porque a palavra disciplina vem do discipulado, então hoje é época da graça, vai te dar vitória, o milagre vai acontecer, está tudo bem, as pessoas, as pessoas não são confrontadas, irmão, evangelho é confronto, está aqui, tem o irmão Daniel, aqui, lá do facebook, dizendo, eu não ouço, mas esse pastor, eu estou liberto, estão dizendo para vocês, não me ouvir mais, também, para ser liberto, e se eu estiver falando alguma coisa aqui, que não esteja na bíblia, eu quero ser corrigido pelos irmãos, eu queria, eu queria, ser corrigido pelos irmãos, se eu estiver falando alguma coisa aqui, que não está na bíblia, você tem que sair da live mesmo, agora, se o que eu estou falando aqui, está na bíblia, na bíblia, palavra, é porque é verdade, então, quando tem outro irmão, também, que falou, pastor, eu não vou mais lhe ouvir, que não sei o que, irmãos, é uma opção de cada um, ninguém está aqui preso, todos são livres, né, mas, eu fico analisando que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje, eu não sou dono da verdade, dono da verdade é Jesus, o que eu estou mostrando para vocês aqui, é o que a bíblia diz, é o que a palavra diz, é a palavra, é a palavra, meu irmão, o pastor Carlos é um homem como você, um comilão de arroz e feijão como você, mas, eu estou aqui para mostrar a palavra, e se você me disser que não está na palavra que eu estou dizendo aqui, eu sou um herege, eu sou um herege, eu sou um herege, então, ninguém é obrigado a concordar com a minha visão, né, mas, nós temos, qual é o princípio, é a palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e eu prego sobre isso, meus irmãos, quem me conhece, hoje ainda um pastor me mandou um áudio aqui, falou, rapaz, e me conhece a muito Deus, tudo que você fala está acontecendo, tudo que você fala está acontecendo, por quê? Porque eu estou falando o que está escrito aonde, irmãos? Na Bíblia, o pastor Carlos erra, agora a Bíblia não erra, a palavra de Deus não erra, e a palavra de Deus, quando ela é anunciada, o irmão Daniel está dizendo que eu gero medo nas pessoas, o Apocalipse não é para gerar medo, é para gerar esperança, Apocalipse 1,3, bem aventurados são vocês por estarem ouvindo a profecia, bem aventurado, por quê? Apocalipse 1,3, bem aventurado é o que ouve, o que lê e o que guarda a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo, o tempo está próximo, irmãos, quem fica com medo, fica com medo quem não é liberto, quem ainda tem um que no pecado, agora quando a pessoa é liberta e ela ouve que a profecia está se cumprindo, ela não vai se distanciar de Deus, ela vai se aproximar, ela vai querer estar em comunhão, ela vai querer abandonar o pecado, é o contrário que acontece, é o contrário que acontece, é o contrário que acontece, então se está na Bíblia vai acontecer, se está na Bíblia está acontecendo e vai acontecer, então quando a pessoa não tem comunhão com Deus, ela fica desesperada, ela fica desesperada, ela fica amedrontada, por quê? Porque ela sabe que existe algo na vida dela que não está se enquadrando ao propósito de Deus, irmãos, eu estava vendo hoje um psicólogo falando sobre o final da vida daqueles que vivem para trabalhar, para construir, e o final da vida daqueles que se doaram e fizeram da sua vida útil, e aí foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, é muito forte isso aqui, que as pessoas que passaram a vida toda se isolando do propósito da existência, pessoas que viveram trabalhando, construindo, possuindo, possuindo, essas pessoas morreram num estado de desespero, desespero, mas as pessoas que foram úteis para a sociedade, que tinham prazer em servir, em ajudar, em estender a mão, em fazer algo bom, as pessoas, o final delas é mais tranquilo, por quê? Porque elas têm na consciência e no coração que foram úteis, que foram úteis, elas têm consciência que exerceram o seu papel, olha que coisa tremenda, e tem muita gente vazia, meu irmão, por quê? Por quê? Tem gente vazia, porque não vive o propósito de Deus, irmãos, Deus quer nos usar, Deus quer nos usar, Deus quer nos usar, você não é um ser que foi criado para nada, Deus tem um propósito, Deus quer te usar, e tem muita gente amada a esse espírito babilônico, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados, e para que os fragelos que vêm sobre o sistema babilônico não venham sobre você, vai chegar um dia de prestação de conta para todos, irmãos, vai chegar o dia de prestação de conta para todos, para todos, para todos, todos, Deus não tem o culpado por inocente, todos prestarão conta diante de Deus, todos, inclusive esse que estávamos falando, e para quem muito é dado, muito é cobrado, irmão, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sei da minha responsabilidade, então, biblicamente, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais é me dado, mais eu serei cobrado por aquilo que eu prego, e eu costumo orar a Deus hoje pela manhã aos pés do Senhor junto com a missionária a missionária a missionária Raquel falei para Deus não permita Senhor eu pregar aquilo que eu não vivo não permita não permita que eu pregue aquilo que eu não vivo é a pior coisa meu irmão para um pastor para um pregador não viver aquilo que ele está pregando não viver não viver aquilo que ele está pregando é um pânico né porque você conhecer a verdade faça o que eu falo mas não faça o que eu faço faça o que eu faço mas não faça o que eu falo mas não faça o que eu faço é só Deus irmãos é só Deus eu tenho um sonho sabe qual vai ser o meu maior prazer o meu maior prazer vai ser assentar nas boldas do cordeiro do teu lado o maior desejo meu irmão é me encontrar contigo nas mansões celestiais esse é o meu desejo é me assentar nas boldas do cordeiro Jesus disse em Mateus 8 11 muitos virão do oriente do ocidente e se assentarão comigo na mesa com Abraão Isaac Jacó eu sei que tem muitos irmãos aqui que gostaria de conhecer o pastor Carlos e a missionária Raquel pessoalmente aqui na terra vai ser impossível mas eu tenho certeza irmãos nós vamos passar eternidade juntos nós vamos passar a eternidade juntos nós vamos nos sentar nas boldas do cordeiro nós vamos nos sentar nas boldas do cordeiro e vamos nos alegrar a irmã está perguntando se for há 10 anos para Jesus voltar irmãos nós precisamos esperar Jesus como que se ele viesse agora irmãos não dê data para a volta de Jesus você tem que estar pronto para a volta de Jesus não existe resposta e se você morrer hoje morrer amanhã você vai estar pronto arrebatamento da igreja acontecer a qualquer momento tem outro irmão aqui perguntando que bebe cerveja se isso separa de Deus aí irmão Eduardo Pacheco você tem algo dentro de você chamado consciência cerveja começa por aí cerveja é bebida egípcia é bebida é bebida egípcia cerveja é bebida do Egito só isso já responde e tudo que embriaga uma pessoa é pecado então a Bíblia diz muito sobre vinho não vos embriagueis com o vinho em que há contena mas enchei-vos do espírito enchei-vos do espírito então a gente precisa a gente precisa ter o ouvir o espírito santo fale com o espírito santo meu irmão eu que vou dizer não 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 deve beber o espírito santo é o espírito santo você não é você não é dono né entre as na terra e você tem que perguntar ao espírito santo de Deus se vale a pena beber fumar se prostituir não não vale não vale não vale não vale não vale não vale a pena aleluia agora a irmã está perguntando porque João chorou né porque João chorou aí você tem que entender que João não estava no estágio de glória ele estava lá com a mente né do João que vivia na terra ainda que vivia na terra ainda não estava no estágio de glória você não vai ver Elias e Moisés falando com Jesus chorando não há espaço para tristeza amém irmãos eu prometi para vocês que ia pregar amanhã à noite em Alagoas eu vou fazer uma live com vocês e eu prometo para vocês que eu vou ministrar uma mensagem eu tenho que sair quatro horas da manhã amanhã nós vamos estar em Maceió Maceió e eu preciso que vocês compreendam que o pastor Carlos precisa descansar pelo menos um pouco e vamos vamos em nome de Jesus orar um pelos outros um pelos outros nós precisamos orar mais irmãos orar mais Deus abençoe irmão Gerson irmão Gerson falou que ia fazer outra live sumiu irmão Gerson amém irmãos amanhã à noite eu não vou pregar amanhã em Maceió eles dão dia de foga caiu bem no sábado minha foga pelo menos que eu sei mas nos dias de culto que eu tiver pregando lá quem está nos links da live vai receber o link da transmissão ao vivo do evento a gente vai transmitir ao vivo né do evento do evento então eu vou mandar os links e vai ser compartilhado é importante que você esteja nos links das lives cadê irmão os links das os grupos das lives e aí você recebe e se você tem recebe na linha de transmissão amém deixa eu orar por vocês pelo seu fim de semana vai ser uma benção o seu fim de semana em nome de Jesus pai muito obrigado por mais essa live venha abençoar o fim de semana do teu povo derramada a tua benção da tua paz do teu amor da tua fidelidade e que o teu reino venha ser glorificado senhor no nome de Jesus nós sabemos que o mundo caminha para o juízo mas a tua igreja ela vai ouvir o suar da trombeta a qualquer momento a tua volta é uma realidade para essa geração abençoa teus filhos senhor abençoa teus filhos senhor de uma forma poderosa traga um despertamento um avivamento na casa na casa de cada servo em nome de Jesus nos dá um fim de semana debaixo de glória em nome de Jesus amém amém meus irmãos Deus abençoe a todos todos em nome de Jesus não deixe de abençoar a obra de Deus não deixe de abençoar a obra de Deus seja um canal de benção né nós estamos orando pela sua vida e eu creio eu creio que Deus tem muito para o seu povo nesses últimos instantes da igreja amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus em nome de Jesus Deus abençoe a vida de todos até amanhã não deixe de abençoar a obra de Deus com aquilo que Deus colocar no seu coração nós vamos passar o comercial da live agora da live e é da live não do curso a nova ordem mundial e a bíblia e você pode se inscrever você pode se inscrever no curso a nova ordem mundial e a bíblia tá uma benção o curso eu quero agradecer os alunos que tem mandado mensagem agradecendo pelas aulas já que começaram quarta-feira Deus abençoe a todos em nome de Jesus a nova ordem mundial e a bíblia será um curso que vai desvindar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica as eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo mas o que está acontecendo pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos muitas coisas ele está alertando nas mídias ele tem mostrado com muita clareza através da bíblia esses conhecimentos globais pois tudo está na bíblia e principalmente no livro das revelações o apocalipse infelizmente apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto por isso muitas pessoas mesmo conhecendo a bíblia desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias nossa vida se enche de esperança e alegria apocalipse capítulo 1 versículo 3 a bíblia diz bem-aventurado aquele que lê que ouve e guarda as palavras dessa profecia pois o tempo está próximo venha mergulhar neste curso com certeza sobre apocalipse com mais excelência nesse curso abordaremos os seguintes temas 1 quando começou a ideia de um governo único 2 a bíblia e os anjos caídos 3 a nova era e a era de aquários 4 até quando o governo humano vai durar 5 satanás o imitador de deus desde o princípio 6 sociedades secretas e clube bildberg e fórum mundial econômico 7 quem controla a mídia os governos educação e religião 8 quem gera o caos para depois dominar sobre ele 9 única moeda único governo única religião 10 porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial 11 quando um líder global vai surgir 12 aquecimento global existe 13 o que é harpe 14 existem campos de concentração na terra 15 a terra é plana ou é um globo você não pode ficar de fora clique nesse link e venha fazer parte do curso apocalipse na veia entre em contato conosco temos uma equipe preparada para lhe atender 41 9 9202 1374 entrando 13 15 16 15 18 20 20 20 22 23 24